Sem pés, atenção, estou mesmo, olha, sem pés, sem pés, sem pés, é a Cursa Controls! Bem-vindos ao Carburador, eu sou o Telmo Ramalho e hoje vamos para o Todo-Terreno com este Land Rover Série 2 de 1968. Vamos lá ver se eu ponho aqui a alfaia, não, era. Agora, agora é que vai, agora é que vai. Não há cintos! O primeiro Land Rover foi projetado em 1947 por Maurice Wilkes, que era designer-chefe na Rover Company. Maurice usou como base para o primeiro protótipo um Jeep americano usado na Segunda Guerra Mundial, aproveitando assim o chassi e os eixos deste veículo. O primeiro protótipo da Land Rover vinha montado com o motor de um Rover P3 e foi apelidado de Central Steer, por ter montado um volante central. Então, o objectivo principal para que este Land Rover foi criado foi para auxiliar os agricultores ingleses, auxiliá-los exatamente no campo, nas suas atividades agrícolas. E um dos pontos principais da criação deste Land Rover era que tinha que ser um carro extremamente robusto e de fácil manutenção. A apresentação oficial do primeiro Land Rover foi no Salão Automóvel de Amsterdão em 1948, tendo-se iniciado no verão desse mesmo ano a exposição e venda das primeiras unidades deste modelo em feiras agrícolas, em Inglaterra. A Land Rover continua a produzir veículos até aos dias de hoje. E só para vocês perceberem o quão robusto e duradouro é este carro, em 1992 a Land Rover fez um estudo e estimou que 70%, 70% dos seus carros ainda estavam no ativo, continuavam a circular e a cumprir as funções para as quais tinham sido criados. 70% pessoal, é muito. E este Série 2 que eu estou conduzindo esteve em produção entre 1958 e 1970, mas na verdade é um Série 2 A. Porquê? Porque ali debaixo do capô já temos um motor a gás óleo de 2285 cc. Os Land Rover Série 2 A eram muito parecidos com os anteriores Série 2. A grande alteração mecânica reside na introdução de um novo motor diesel, baseado no motor a gasolina. O que é que está na altura então de ligar aqui a tração às 4 para fazer este percurso aqui e para ligar a tração às 4? É uma faça de tal, vamos aqui ao cubo, primeiro cubo feito, vamos ao segundo, segundo cubo feito e agora temos que carregar aqui na alavanca amarela para baixo. Agora sim, agora sim, já temos tração às 4, vamos lá. Agora máquina agrícola, isso, bicho. Bom, como podem ver, conforto é algo que não abunda aqui por este Land Rover, também não precisamos. Já ajudas à condução, nada também, ajudas à condução zero. Na verdade, conduzir um Land Rover desta altura é quase como ir ao ginásio, temos que trabalhar bem o braço, bem a perna. Na linha de todo o conceito deste Land Rover, a simplicidade e robustez, está o nosso quadrante. Temos aqui o manómetro da temperatura do motor, o manómetro da gasolina, que funciona, está tudo a funcionar, o velocímetro deste lado, luzes. Para desligar o Land Rover temos que puxar ou fechar o arco, é isto, é como se fosse um trator. Para pôr a trabalhar, é a mesma coisa, damos à chave e temos que esperar um bom bocadinho para aquecer a resistência, para o carro pegar a primeira vez. O Sr. Zé aplicou-lhe aqui ainda o manómetro do óleo e um relógio, só para contabilizar as horas que perde, perde ou que ganha, aqui ao volante do Land Rover. Aqui em baixo temos então o nosso sistema de velocidades, temos 4 mudanças, mais a marcha atrás. Temos aqui a manete amarela que eu já vos mostrei lá atrás, que serve para dar início então ao monstro 4x4 e ao lado na manete vermelha temos as altas e as baixas. E para mudar para altas e baixas o carro tem que estar completamente parado, não pode estar a circular. Já faz calor aqui, este é o nosso ar-condicionado, é um vídeo de correr. Ah, e também temos este ar-condicionado que nós giramos a entrada de ar-direto da frente, aqui nestas patilhas, levantam estas palas para entrar o ar-direto. Deixem-me dizer-vos que eu há pouco, eu menti-vos. Menti-vos porquê? Porque este carro tem ajuda à condução. Este carro tem cruzeiro de controle, olha aqui. Bora, agora sozinho. Sem pés, sem pés, sem pés. E porquê é que o nosso Land Rover tem este sistema de acelerador de mão? Porque uma boa alfaia agrícola tem duas tomadas de força, uma à frente e outra atrás, para engatarmos alfaias agrícolas. Corta-matos, corta-lanha. Apesar de ser um Land Rover, sentimos que é um carro bastante duro, pequeno no busto. Eu posso dizer-vos que este veículo segredo a nos ouvidos frases motivacionais, de confiança. Embora que tu és capaz, nós conseguimos subir, nós conseguimos passar, tu consegues, nós conseguimos... Não, 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 não. Se o nosso Land Rover fosse criado e projetado uma quinta a algures por algum engenheiro mecânico, sem esquecer a sua robustez e classe que marcam este veículo, eu diria que o novo Land Rover seria mais ou menos como isto. Seria isto, uma versão Resto Mode do Land Rover Série 3 de 1972. Mas o que é isto do Resto Mode? Resto Mode é a arte de restaurar um clássico adaptando-o aos tempos de hoje, através de algumas modificações que vão melhorar o seu desempenho, conforto e fiabilidade. Este Land Rover foi alvo de um profundo restauro, mas tiveram em conta a originalidade e a customização de algumas peças. Para quê? Para ser um carro mais confortável, mais seguro e mais potente. O restauro deste todo o terreno foi feito na Cars & Friends. O nosso Land Rover foi importado da Inglaterra em 1972 pela antiga Jai, a Junta Autónoma de Estradas, e servia como carro de emergência e pronto-secorro. Daí a sua cor laranja. Portanto, esta cor laranja é original. Debaixo do capô temos um motor original a diesel de 2285 centímetros cúbicos, reconstruído com a instalação de um turbo intercooler com coletores de linha e de escape manufaturados. O nosso Land Rover foi totalmente restaurado, como eu vos disse, e tem mais de duas mil horas de trabalho. Duas mil horas repartidas por diversas áreas, desde a chapa ao motor, aos interiores, porque este Land Rover tem muitos, muitos pormenores. Dentro dos muitos pormenores deste carro, temos um guincho mecânico da Ferry Capstone, totalmente restaurado e operacional. Uma grelha lateral metálica em 3D com a marca Land Rover, extintor em cobre, interior bespoke em pele, com alcantifas à medida, com os clipes para serem mais fáceis de retirar. E o interior do nosso carro é incrível. Temos o interior em couro, embelecido, de alta qualidade. Como é que se envelhece couro? Será em casca de carvalho? Se mete debaixo d'água e fica lá anos para envelhecer? Será que vai para um lar da Santa Casa da Misericórdia? Ah, espero que se envelheça. Boa pergunta, não sei o que fala. Mas que é muito confortável é a lei. Tem um toque! Ah, e o toque! Bem pessoal, eu já conduzi imensos carros. Mas esqueçam, esqueçam tudo o que já conduziram até hoje. Porque conduzir um Land Rover é uma experiência completamente diferente. É um misto de emoções, um misto de sensações. Conduzir esta máquina é como conduzir um veículo ligeiro. Mas também é como manusear um artefacto mecânico, ou até mesmo uma máquina industrial ou agrícola. E ficamos com a sensação do que é conduzir. Retornamos ao início do prazer de conduzir. E com a liberdade de queremos... Podemos ir onde fizermos que este carro leve-nos a qualquer sítio. E nunca nos vai deixar ficar mal. Nunca nos vai deixar ficar mal. Portanto é isto, o Land Rover é isto. Mecânica pura, prazer de condução e fiabilidade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.